A culpa foi do time, é que esse time não joga nada Com esse setup aí, com esse computador bom, até eu jogava assim Pô, você mandou mal demais, mano Eita Fala aí pessoal do canal Assoprafitas, tudo beleza? Eu sou o Guzang e bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, temos vídeos novos aqui no canal, três vezes por semana É terça, quinta e domingo Então se inscreve nesse botão vermelho aqui embaixo Pra você não perder mais nenhum vídeo novo E é de graça e você se torna um assoprador de fita também Uh, that's a bingo Sabe o que eu tava pensando aqui pessoal? Todo mundo que joga videogame alguma vez na vida Quando tava perdendo, soltou uma desculpinha esfarrapada de noob Fala muito, fala muito Sabe aquelas desculpinhas, às vezes alguma história mal contada Só pra dar desculpa que perdeu É verdade Então pessoal, hoje eu separei aqui pra vocês Sete desculpinhas que todo noob já deu Eu, você, ele, sei lá, tá ligado? Alguma vez já rolou Então pessoal, já vai dando seu like da massa aqui embaixo Que ajuda demais a compartilhar E sem mais enrolações Vamos nessa! Ah, vamos nessa! E pessoal, vamos começar esse vídeo com uma desculpinha clássica Que acontece principalmente pra quem joga no PC No computador Que é aquela desculpinha pessoal De quando alguém tá jogando em um computador muito bom Você chama lá aquele seu amigo com PC tunado pra jogar Um jogo de tiro, por exemplo E você não consegue matar ele nem uma vez Porque o maluco é muito rápido Aí você solta a incrível desculpa Ah mano, com esse setup aí, com esse computador bom Até eu jogava assim É galera, realmente o PC às vezes faz a diferença Mas se você não sabe jogar Não vai ajudar mesmo Então vamos começar esse vídeo com essa desculpaça esfarrapada aí Principalmente usado em games competitivos Aí galera, a desculpa que eu acabei de falar Acontece muito em games online Agora vamos falar de uma desculpinha Que acontece muito quando você chama um amigo pra jogar na sua casa Ou quando você vai na casa dele jogar lá Estão lá vocês dois, cada um com um controle Jogando, sei lá, um futebol Ou um game de corrida Aí quando perde O perdedor solta a clássica desculpa e fala Pô mano, meu controle aqui tá ruim, véi Aí quando você é o dono do videogame e ganha Daí a desculpa é que não O controle bom ficou com você Você até aí troca o controle com ele pra mostrar que você joga melhor Ele perde e não Admite Seu escroto, seu escroto Isso aí todo mundo alguma vez na vida já sofreu ou já reclamou Pode ter certeza Olha, 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 olha Olha, uuuh, defendeu a gaveta Defende, vem cá Ih, vai ficar uns dois aqui assim Então toma aí Agora vamos falar de uma desculpa safada Que além de ser chata Coloca a culpa nos outros também Isso não é nada legal E acontece principalmente em games competitivos Que é desculpa que a culpa foi do time É, vocês me falaram agora Que merda Mano, às vezes o maluco não tá ajudando em nada No jogo tá tagarelando As vezes até dando friendly fire, né Machucando amigos do time Aí no final quando perde É que esse time não joga nada Vá, mano Assim, tem vezes que realmente O jogador carrega o time Só que o verdadeiro jogador bom Não vai acabar e falar isso Você pode ter certeza É uma desculpa que é safada E que me envergonha falar Alguma vez na vida já falei também Algum jogo online Faz parte, né E agora uma das desculpas mais, né Esfarrapadas Uma lorota aí que se conta Que é quando aquele seu amigo perde no jogo E dá a desculpa que o jogo bugou É, isso é uma piada bem gostosa É incrível, mano Os jogos só bugam com ele E ele perde só quando buga É impressionante Em jogo de tiro O personagem não atirou Não funcionou Em jogo de RPG O personagem não usou skill rápido suficiente Bugou As vezes o jogo trava também Sabe Uns bagulho bem esquisito Mas desculpa Ó As lorotinhas Parou, parou Você tá errado Essa desculpa que eu vou falar Ela é muito engraçada E também mesmo que você bota a culpa dos outros Não é muito legal não Que é quando você tá jogando E perde lá E fala Que alguém te distraiu Me distraí aqui As vezes é só a mãe Vindo perguntar alguma coisa As vezes é o carro do sorvete passando É mentira E mano Meio que nem atrapalhou Só que juntou com o momento Que você perdeu Você ficou com raiva E vai lá botar a culpa em alguém Essa aí da distração É clássica Mas cuidado pra não apanhar da mãe Assim Quando reclama de distração E você não perdeu Beleza Realmente É o teu problema Mas se o cara perdeu E reclama disso depois Aí é meio Mais ou menos E essa desculpa Que eu vou falar agora Pessoal Geralmente acontece Quando você vai mostrar Sua conta De alguns games online Lá pro seu amigo Você vai lá E vai mostrar Steam A PC Na Xbox Live Aí você vê que o cara Terminou o jogo no Easy Ou que as vezes Ele conquistou um troféu Lá para jogadores nubes Ixi, Maria, cara Um monte de morte na conta Sei lá Você vai ver que o maluco Mandou mal no jogo Aí você zoa ele Pô, você mandou mal demais Mano Errou Errou feio Errou feio Errou rude E aí ele solta A clássica Desculpa esfarrapada Pô É meu irmãozinho Que tava jogando na conta Mentirosa Já ouvi muito dessa, velho Aí depois você descobre Que o maluco é noobzão Nos games mesmo E o irmão dele nem gosta De videogame Os bagulhos loucos Essa desculpa É loucácia E vamos finalizar com a desculpa mais cara de pau desse vídeo Já avisei que vai dar c*** isso Que é quando você perde e solta Né, a pérola Oh, mas eu não tava jogando sério Agora eu vou arrumar aqui e vou jogar Aí você vai lá e perde de novo E não adiantou nada Então vai, ô ônibus Vai, ô ônibus Acabou Acabou que teve de expirar Viva a brigada do especial Não, relaxa O maluco tá lá tremendo Silencioso jogando Querendo ganhar Ele perde, pô Não tamo jogando sério Ah, mano Conta outra, velho Tá de sacanagem, xerife É um brincadeiro Você não tá entendendo Isso aqui não é um joguinho de luta É uma mesa de operação E eu sou cirurgião Olha a cirurgia aqui, ó Olha a cirurgia Caraca, mano Isso aqui é o suficiente pra cima Ah, ah, ah Que que é o meu filho pelo que eu E aí, pessoal Curtiram esse vídeo? Vocês lembram de alguma outra Desculpa Desfarrapada desse jeito? Não esquece de comentar aqui embaixo, beleza? As minhas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter Tá tudo na descrição Me segue lá, pessoal Também faço live no Facebook Todos os dias E é isso aí Um grande abraço do Guzani Falou, meus queridos Até a próxima Às vezes até dando Às vezes até dando As vezes até dando As vezes até dando As vezes até dando As vezes até dando Nossa